Trabalha, não dá confiança Trabalha, não me olha somalha, bumba também Hoje só doutor, estudei Não me olha somalha, estuda também Bumba, bumba, parar e conversar Não aceita, mano, ser coadilha Bumba, bumba, parar e conversar Não aceita, mano, ser coadilha Se pra lavar caro, é, lava só Se pra ser cobele, cobra só, é Se pra ser mecânico, bomba só E no fim do mês, salário só teu, é Não pensa em roubar, é, vai se dar somalha E ser coadilha, calçom vai rasgar, é Não pensa em roubar, é, vai se dar somalha E ser coadilha, mano, teu cartão vai rasgar Bumba, bumba, parar e conversar Não aceita, mano, ser coadilha Bumba, 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 parar e conversar Não aceita, mano, ser coadilha Minha avó dizia O povo filha é aquele que vai a mata e volta com carne Mano, ou estuda, ou trabalha Exato Se é embora, pede, vida vai melhorar O país tá em obra, aqui também tem teu lugar Se é embora da sunga, mano, chama e vende O país tá em obra, aqui também tem teu lugar Bumba, 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 parar e conversar Não aceita, mano, ser coadilha Bumba, bumba, parar e conversar Não aceita, mano, ser coadilha Bumba, 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 ata Aí cada uma fica te abençolha Vai lá, assim, a zongar Meus contas que partiam muito muro Chegou a hora de trabalhar Gizela comando e a sua turma e a Ana Maria, obrigado ao pirogria pelo teu trabalho, mano. Gizela comando e a sua turma e a sua turma e a sua turma e a sua turma e a sua turma.